Música Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema As finais da Copa Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana Rafael Marques e Daniel Kaiser Daniel Kaiser que é o narrador esportivo aqui da TV Alergio Rafael Marques que é jornalista dos canais Disney, ESPN e também da Fox Agora, temos um tema que eu acho que é bem válido Há Libertadores com uma final, 27 de novembro, estádio centenário no Uruguai Foi capado, não tem a partida de volta, quem venceu ali, venceu Não dá chance para aquele que perdeu ou até mesmo para o empate Para que haja uma partida decisiva, é um jogo único E aí Rafael Marques? Mais um tema interessante, viu Rui, é uma pauta maravilhosa essa É fácil, fácil um programa de debate, três horas no rádio esportivo Um contra-bolo rolo antigo, um bolo em jogo, enfim Aí eu acho que não tem certo e errado, viu Rui, Daniel Eu acho que é uma questão conceitual, vai muito do gosto Mas você é a favor? Eu sou a favor, aí é o gosto pessoal Jogo único? Jogo único, por quê? Porque, por exemplo, invariavelmente Em decisões com dois jogos, a gente tem um primeiro jogo Não é uma regra, evidentemente que não Há até algumas exceções recentes que podem até ajudar, exemplificar E ajudar a quem defende a final em dois jogos De partidas que nós tivemos um primeiro jogo muito bom Melhor até que o segundo Mas a regra é que, em uma final de dois jogos, o primeiro jogo é amarrado Ninguém se expõe muito, é um jogo ruim As equipes preocupadas em não tomar um gol São cenários muito mais, eu diria, covardes Muito mais retraídos do que os cenários de jogos únicos Porque aí eu tenho a possibilidade do segundo jogo Para você desfazer algo que naquele primeiro jogo você não fez E outra, eu penso o seguinte Decisão, chegam duas equipes Uma gala sai campeã As duas tem média É que no Brasil, alguém um dia criou Eu acho que isso tem muito da nossa arrogância do futebol Feito a campeão do mundo Que o vice-campeão é o primeiro dos últimos E não pode ser assim Mais uma vez, comparando com a Europa Lá você tem, notadamente, uma leitura completamente oposta disso Uma valorização a quem é segundo, quem é terceiro, quem é quarto Num campeonato com 20 times Uma equipe ser a quarta colocada na competição Isso não pode ser uma coisa maléfica Não pode ter erro aí De repente o time tem um quinto do orçamento no time que foi campeão E terminou em quarto lugar À frente de outros times que tem o dobro ou o triplo do seu orçamento Não tem mérito aí? Claro que tem Em outros esportes, a gente consegue ver isso com mais frequência Por exemplo, por que que nunca ninguém perguntou isso? Quis saber ao certo isso Por que que nos Jogos Olímpicos, cada modalidade distribui três medalhas? Porque ganha o ouro, a prata e o bronze Porque existe a meritocracia Existe aquela coisa de Eu sou o primeiro, eu sou o segundo e eu sou o terceiro Eu como terceiro mereço uma condecoração tanto quanto o primeiro Talvez com menos valor Mas mereço o reconhecimento Então assim, no Brasil não No Brasil você ser vice-campeão é uma tragédia É uma desgraça E não é pra ser assim Então eu acho que a gente precisa ter a final única Porque aumenta a emoção do jogo Aumenta a responsabilidade E ganhe quem ganhar Tem mérito O Flamengo é mais time que o Palmeiras? É Joga mais bola que o Palmeiras? Joga Mas se o Palmeiras montar uma estrutura de jogo Que seja compatível com a sua proposta Que explore os contra-ataques e velocidade Pelos lados, principalmente com o Rony O Dudu jogando com a sua experiência Com a sua qualidade O Palmeiras pode ser campeão Então assim, qualquer coisa pode acontecer na decisão As pessoas enaltecem o Flamengo do Jorge Jesus Com todo o mérito É um time espetacular Agora até 42 no segundo tempo Estava perdendo a final da Libertadores para o River Plate Será que esse enaltecimento ao português Teria a volume que tem Se o Flamengo tivesse perdido aquela decisão? Acho que não Então assim O bacana da final única é isso Gera uma realidade Gera um cenário E é esse cenário que vai cultivar As teorias que dele adiverem E pra você, Daniel Kaiser A sua opinião é a mesma do Rafael O Rafael gosta de uma final única Eu, por exemplo, já não gosto Eu divirjo Eu acho que a gente deve ter ido e volta Pra dar a chance daquele que foi mal no primeiro jogo Poder tentar se recuperar E até virar o resultado se for o caso E a tua opinião Final única é válido? Pui, eu vou te falar Quando a Comembol Começou a colocar em pauta E acabou definindo pela final única Eu pensava como você Não só por conta da questão do adversário se recuperar na competição Eu pensava em vários outros fatores Por exemplo A ideia era fazer Seguir o modelo que a UEFA segue na Champions League Porém, analisando o cenário aqui Eu via Poxa Nós temos uma situação completamente diferente Sócio-econômica na América do Sul Então você vai fazer uma final Por exemplo Uma final entre Independiente e Del Valle Atlético Nacional Como já aconteceu Você vai fazer essa final no Brasil Será que os torcedores vão viajar? É muito mais difícil você viajar na América do Sul Do que você viajar na Europa? Vai haver esse interesse local por essa decisão? Vai haver uma mobilização em torno desse evento? Então eu pensava nessas questões Muito mais até do que na questão do time se recuperar ou não De ter só uma chance A partir do momento que aconteceu a primeira final única Flamengo e River E depois o evento do ano passado Bem verdade que no ano passado Nós tivemos dois times brasileiros jogando no Brasil E como a gente falou no primeiro bloco A tendência é cada vez mais essa A gente vê times brasileiros disputando A decisão da Libertadores No formato atual de vagas E do domínio brasileiro No cenário da América do Sul Quando aconteceu essa primeira decisão Vou confessar que eu dei o braço a torcer Para você então é válido Porque É, eu acho válido A decisão seria em Santiago Passou para Lima E mesmo assim A gente viu uma mobilização grande das duas torcidas Principalmente a torcida do Flamengo Que há muito tempo não chegava nesse momento Nesse estágio da competição A do River tinha conquistado a competição muito recentemente Mas principalmente para a torcida do Flamengo A gente viu uma mobilização muito grande Um evento em torno da final Virou um grande evento A gente estava falando de questão de valorização da competição Eu acho que valorizou a competição Eu acho que valorizou a decisão Eu acho que gera um interesse muito maior É claro que você ter a decisão E a última decisão em dois jogos Teria sido Boca e River Enfim, tivemos o jogo na Bombonera Mas depois dos problemas O jogo acabou indo para Madrid O jogo da volta Acabou sendo já uma espécie de final única Antes da hora Mas você ter a decisão na casa dos dois times É um evento especial Agora, o ambiente que se criou A expectativa que se criou Tudo que se cria em torno da final única Eu acho especial Eu acho que faz com que não seja só um jogo Transforme no jogo Um jogo muito especial Um jogo para lá de especial E eu acho que em campo Os filmes vão dar tudo de si É claro que Pode ser um jogo chato? Pode A última final foi horrível Palmeiras e Santos Mas teve emoção no final Teve o gol decisivo no final E não necessariamente vai ser sempre assim Eu acho que a decisão desse ano Vai ser muito melhor Da mesma forma que nós tivemos A Supercopa e o jogo único Entre Palmeiras e Flamengo E foi um dos melhores jogos do ano até aqui Mesmo tendo sido o primeiro da temporada Foi uma das melhores partidas do ano até aqui É verdade, bem disputado Eu acho que Eu acho justo Eu acho que assim Em campo neutro Eu acho que os times tem que dar tudo de si naquele jogo É uma decisão E como disse o Rato Você já está na decisão Você não Eu não acho cruel você ser derrotado Ficar com vice-campeonato Perder um jogo Já estando na decisão Você tem o mérito de estar naquela posição Você já está fazendo a história de estar naquela posição Aí só não vai poder vencer o jogo E sem falar que É Abre um pouco mais de espaço Para o Para o imprevisível O Palmeiras é considerado O azarão Para essa decisão O Flamengo é favorito Mas é um jogo único Né No sistema de ida e volta Favorito sempre tem mais chance Num jogo único Acho que a imprevisibilidade Também dá um gostinho especial Agora vamos tentar fazer um ping-pungue aqui Com você Daniel E também com o Rafael Marques A outra final Que de clubes brasileiros Uma semana antes E também vai ser lá em Montevideo No Uruguai Aí exemplo da Libertadores 27 Flamengo e Palmeiras E dia 20 de novembro Teremos Bragantino E Atlético Paranaense Merecidamente Rafael Marques Esses dois clubes chegaram A final da Sul-Americana E também em jogo único Qual é a tua opinião Para a gente fazer esse ping-pongue Bate-bola também com o Daniel Eu acho que merecidamente sim Até mais um furacão Do que o Bragantino Porque o Bragantino Pegou um caminho Um pouco mais facilitado No chaveamento Mas o Bragantino Investiu Rafael Marques Investiu Mas é que eu digo Acho que o final Contempla Dois emergentes Futebol brasileiro Um emergente imediato Que é o Bragantino E o outro emergente De 20 anos São duas equipes Que tem Mário Celso Petralha Como presidente do Atlético Paranaense O grande nome O Petralha Como empresário vitorioso No estado do Paraná E também no Brasil É o cara que derrubou O estádio antigo José Américo Lá do Atlético Paranaense Que era um estádio de madeira E construiu Comprou um colégio Ao lado do terreno E construiu Aquele belíssimo estádio Do Atlético Paranaense E está lá Como presidente Presidente do conselho E tudo mais E aí O Atlético está investindo Está investindo O Atlético hoje Eu já tenho tempo Que eu falo sobre isso A partir do momento Que o time brasileiro Ganha mais de uma competição Nacional Que é internacional Ele entra para o rol De time grande O Atlético já é um time grande Sim Com certeza O Atlético já tem lastro Já tem História para vir Alimentada E parabéns ao próprio Etralha Tem alguns métodos Que eu não aprovo A sensação que ele me transmite Muitas vezes É de ser um dirigente Ainda com Metodologia arcaica E não gosta muito De jornalista E não gosta muito De jornalista também O conceito Se fere a minha Se fere a minha existência Profissional Seria resistência É questão de conceito Mas o fato É que ele é um dirigente Que tem méritos Para ter chegado Onde chegou Com o clube dele Os dois chegam com mérito O Atlético Paranaense Tem mais mérito Que o Bragantino Agora são dois times Que fazem por onde Estarem nessa decisão E para você Daniel Kaiser Tem a mesma opinião Do Rafael Marques Tem mérito realmente Bragantino Pelo investimento Que fez uma empresa Que está ali por trás Injetando dinheiro E o Atlético Paranaense De 20, 25 anos atrás Desde que o Petralha Assumiu ali A presidência O conselho E tudo mais Acho que tem mérito sim Com certeza Para chegar numa decisão Ainda mais numa competição Que mudou o seu formato Esse ano E são duas equipes Que vieram Desde lá de trás Da fase de grupos Não vieram Na Libertadores Eu acho que tem mérito sim O Bragantino Tem uma equipe Muito interessante Se você for olhar E por mais que tenha Pego um caminho Um pouquinho mais fácil Passou pelo Libertar Na semifinal Que tinha eliminado o Santos Tudo bem que o Santos Não é exatamente A melhor comparação Nesse momento Está numa fase muito ruim Mas perde o seu principal jogador Para o futebol russo O Claudinho E mesmo assim Um trabalho muito bem feito Pelo Barbieri A gente tem que ser muito elogiado O trabalho que o Barbieri faz No Bragantino Um trabalho muito bem feito Ele consegue Com um grande peço O Arthur Eu acho que é uma grande revelação Já tinha acompanhado o Arthur Tanto no Palmeiras Quanto no Bahia Mas ele realmente Acho que mostra O seu melhor futebol Agora no Bragantino Ganha o destaque agora Tem o Cuejo Que jogou Foi muito importante Com dois gols Na semifinal Também jogando bem Gosto muito do Ítalo Do Elinho Que entrou Veio do banco Então Eu acho que tem um time Muito interessante E o Bragantino Aposta muito sempre Em jogadores jovens Não gosta de trazer Medalhão Jogador um pouco mais experiente Poderia ter um investimento alto Trazer jogadores De mais nome Mas a ideia É desenvolver jogadores E eu acho que O trabalho do Barbieri Vem fazendo nesse sentido É muito bom Então Eu acho muito legal Realmente Ver o Bragantino Nesse estágio Nessa decisão O Atlético Era um trabalho Que durante boa parte Do ano Foi muito bom Com o Antônio Oliveira Com o Português Trabalhando ali Ao lado do Paulo Autuori Um trabalho Que o Atlético Estava na parte de cima Do Campeonato Brasileiro Teve uma queda O Antônio Oliveira Deixou o time Veio o Alberto Valentim Para mim é uma incógnita Do que vai ser Nesse time Com o Alberto Valentim Ele assume o time Já na semifinal Da Copa do Brasil E na final Da Sul-Americana Eu sinceramente Eu vejo Obviamente na semifinal Da Copa do Brasil O Flamengo Como o Antônio favorito Na final da Sul-Americana Eu acho que existe Um equilíbrio maior Falta muito tempo Para a competição Para essa decisão Falta mais de um mês Porém Eu vejo ainda O Bragantino Com uma leve vantagem No momento atual De qualquer forma Eu acho que Vai ser um grande jogo E o Atlético Chegou os 5 méritos Nesse estágio Da competição Tá certo Ok Daniel Obrigado então Pela sua presença Aqui do Arena Esportiva Você e o Rafael Marques Deste tema Realmente muito palpitante Dois temas né A final da Libertadores Com dois clubes brasileiros Palmeiras e Flamengo 27 de novembro No Centenário Em Montevideo Mas antes No dia 20 de novembro Temos outra final De clubes brasileiros Na Copa Sul-Americana O Bragantino Jogando contra O Atlético Paranaense O Arena Esportiva Você pode acompanhar tudo Através das nossas Redes sociais Na TV aberta No canal 10.2 No canal 12 da NET E também No www.alerge.rj.gov.br TV Alerge O canal do povo No canal 12 da NET 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 No canal 12 da NET